Estamos de volta com o nosso Vida Melhor, ó, deixa eu pegar aqui a peça, no intervalo agora, quase que a gente voltou, ela resolveu cair, mas é uma coisa mais linda pra mostrar pra você. Não é demais? A Alessandra falando de que fez, viu? E assim você também pode fazer na sua casa, se você tem um pirógrafo, não é isso? Com certeza! Mas não só essa peça, tantas outras, a Leuja trouxe uma vitrine linda pra gente, você consegue fazer se você tem um pirógrafo, capa de caderno, em MDF personalizado, caixinhas, se você quiser personalizar a sua colher de pau, até, gente, com o pirógrafo você pode trabalhar no tecido, no plástico, dá pra fazer muita coisa. Isso, muita coisa. Vamos embora, então? Vamos! A gente vai mostrar hoje o cachepô, lindíssimo! E eu fiquei encantada com esse trabalho, você em casa também pode fazer. E é muito fácil e é muito rápido. Então assim, compra o cachepô de madeira, do tamanho que você quiser, porque como são desenhos aleatórios, é bem fácil. Então como é que você vai fazer? Com o lápis normal, faça desenhos assim, sem nenhum tipo de preocupação. Eles podem se cruzar em diversas linhas. E qual que é o pulo do gato? Quando você pegar e for fazer nas laterais, você faz a marcação da continuação das linhas, que aí ele tem a continuidade e ele fica todinho em simetria. Se não, ela vai de um lado, ela não continua do outro e acaba ficando descontinuado. Então faz todo o desenho com o lápis, tá? E depois a gente vai começar já direto a pirografia. Como é que faz a pirografia? Aqui eu já adiantei um pouquinho pra mostrar como é que fica. Os desenhos você pode fazer à mão livre, que nem esses aqui que eu fiz, ou simplesmente passar com carbono, se você tem dificuldade. Então você pega o desenho e passa com carbono, tá? Vou fazer aqui também umas gotinhas pra quem tá em casa ter uma ideia. É com o próprio lápis. Se pegar e fizer errado, pode apagar com a própria borracha, é bem facinho. Ligou o seu pirógrafo, rapidinho, em 5 segundos, ele já tá na sua temperatura, e você vai pontilhar, ó. Trabalhinho gostoso. Bem gostoso. É aquela terapia, né? Você brinca aqui e faz um trabalho diferenciado. E você pode fazer temático. Esse aqui eu fiz com o tema do jardim. Então são todas as coisas que sugerem ao jardim. Então a água, que são as gotinhas, o sol, as borboletas, joaninhas, florzinhas. Então você pode fazer também de gatinho, desenhos aleatórios, como está aquela caixa que tá ali em cima, né? Pra você pegar e guardar seus documentos, ou até mesmo seu material. Então toda essa parte vai ser pontilhada. E a parte dos desenhos tem duas opções. Você pode pegar e passar um lápis somente aqui, ou fazer que nem eu fiz. Você diminui um pouco a temperatura e faz o contorno dos bichinhos com o pirógrafo. Ó. O pirógrafo tem temperaturas diferentes? Isso. E essa temperatura que vai marcar mais ou menos, é isso? Isso. Que nem pra pegar e fazer essa parte mais profunda, eu usei a temperatura 4. E essa parte aqui, mais suave, eu vou usar a temperatura 3. E pra quem tá começando, ah, tá com medo, eu quero pegar e fazer ele mais lentamente. Pode usar 2. Então aqui fez a borboletinha. E vou fazer uma florzinha aqui. A pintura é uma coisa que a gente nem imagina que tem às vezes em casa. E é tão simples de fazer. Aqui não é tinta. Não é tinta? Não é tinta. O que você vai usar ali? Eu vou usar uma coisa especial aqui. Uma coisa especial. Olha aí, segredos da Alessandra Falange. Mas ela vai contar pra gente agora. Ó, lápis de cor. Lápis de cor. Vamos voltar então à escola. Olha lá. O meu branco eu uso tanto que ele já tá até pequeno, ó. Então aqui nessa parte, que é assombreamento da borboletinha, você faz o mais claro. A gente vai iluminando, né? Iluminando. O contorno das florzinhas você também faz mais claro. E o lápis branco a gente nunca sabe o que que vem na caixa, né? O meu, ele tá bem usado, né? Bem, olha. Já tá piquetico. Tá piquetico. Pode usar um lápis branco novo, hein? Com certeza. Ai, que música linda, Curuninho. Ai, que linda. A borboleta ali. O bom que é rapidinho, né? É fácil fazer um castelo. E a terapia. Terapia. Aqui, ó, eu esqueci de pintar o corpinho da borboleta. Faz com pirogra, rapidinho e tá pronto. Olha que gostoso, ó. E a parte interna também a gente vai pintar com o lápis. Aqui. O lápis só tem o problema que ele acaba queimrando a ponta, né? Sempre. Então a gente pega e aponta de novo. Anda com o apontador junto, né? Para continuar a pintura. Você pode fazer, dá para os seus filhos, dá para os seus netos desenharem. Ou até mesmo fazer o desenho deles aqui. Imagina. Que presente lindo. Você dá um cachepô para a sua mãe com os desenhos dos netos. O desenho que o neto fez. O desenho que o neto pintou. Isso é muito legal, muito especial. Muito especial. É um presente para sempre, né? Tá vendo como é bom você ter um pirógrafo? Porque se você ver um pirógrafo com lápis de cor, você faz uma bela obra de arte. Quanto mais você vai pintando, mais vai brincando, mais lindo fica. Esse aqui que está com essa flor já lindo, é a prova viva disso, né? Que você misturou um pouco de tudo, né, Alê? Um pouco de tudo. A gente vai mostrar. Tem um pouco de joaninha, de coraçãozinho. Tá uma lindeza. Rigo, né? A dica é assim. Bem variada. Você vai repetindo. Fez a borboleta de um lado, repete ela no outro, repete no outro, repete no outro. Aí você fala assim, vou fazer agora a joaninha. Vai repetindo nos quatro lados. Aí quando você menos espera, você está com todo o cachepô montado. É rapidinho. Super prático, rápido e gostoso de trabalhar.